O que parecia apenas uma criativa canção de Raul Seixas se fez sombria realidade e aconteceu. O mundo tremeu e a terra parou. Os frequentadores dos shoppings não foram às compras porque o comércio não estava lá. Os clientes não saíram para os restaurantes, bares e clubes porque eles, fechados, também não estavam lá. Os estudantes, coitados, também não foram às escolas porque os professores não estavam lá. Repentinamente, o que mais se ouviu foi o interminável Fique em Casa. Agora, com as vacinas oferecendo alento, parece que existe uma perigosa amnésia. Ouro no olho, mal saímos do sufoco e pretendem liberar o carnaval. Os cientistas conscientes alertam. É prematuro, um perigo. Trata-se de preconceito, conservadorismo, nada disso. São fatos. O reinado da folia libera geral. Joga no caldeirão tudo ao mesmo tempo. Aglomeração, sem distanciamento e sem máscara, muita bebida alcoólica, gente que se abraça no estilo já beijei um, já beijei três e as consequências não são imprevisíveis. São previsíveis. Vai sobrar para quem não brinca. Anotem.